Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, e a gente, no projeto de remissão, a gente discutiu estratégias que conseguiam pessoas que têm algum problema de doença alguma a ficar mais próximo da remissão. E o tema da live de hoje é sobre atividade física como um aliado no combate na prevenção da dor, e já fazia bastante tempo que eu queria falar sobre esse assunto, desde que eu estou falando sobre isso aqui, sendo mais ativa na rede social não fazia tempo, porque bastante gente, pessoal que me conhece já há mais tempo sabe como eu sou fã da atividade física, gosto, pratico, e sempre defendo bastante que as pessoas pratiquem, encontrem algo que goste, porque eu falo que tem tanta coisa aí de exercício, tanta possibilidade, a gente viu agora nas Olimpíadas, quantos esportes tem, não é possível que você não goste de um desses, né, então tem que buscar, tem que ir procurando, então já fazia muito tempo que eu queria falar sobre isso, e aí vocês apareceram aí com coisas em comum, né, e eu acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre isso hoje. Gostaria de agradecê-los, né, a presença, por ter aceitado participar comigo hoje. Então, pra quem tá entrando agora, a Arata e o Felipe, eles são modificadores físicos, eles trabalham, são especialistas com uma parte de prevenção de lesão, prevenção de dor, né, tratamento e prevenção, e eles também têm um aplicativo chamado Open Performance, e é justamente nesse sentido, né, que são exercícios em casa nesse sentido, que são de tratamento, né, da dor. Exato. E aí eu queria ver com vocês, né, o que que, pra gente começar, né, o que a atividade física faz no corpo, por que ela é tão importante, principalmente quando a gente fala em dor e a dor. Bom, pode começar? Pode começar. Boa noite a todos. O exercício físico, eu gosto de falar que ele é a manutenção da vida. É claro que ele foi popularizado como algo pra emagrecer, como algo pra te deixar com o corpo fitness, etc., mas, na verdade, não é o exercício que faz nada. O exercício, ele potencializa o corpo, ele te deixa fisiologicamente mais ativo, biologicamente mais saudável, e o corpo, como consequência disso, te traz os resultados, seja emagrecimento, seja a eliminação de uma dor ou qualquer coisa. É porque você tornou ele mais ativo e as respostas que ele te dá, né, a gente tem que parar pra lembrar que o exercício físico, ele mexe com os... ele... ele mexe, ele força os músculos a trabalharem pra um sistema que está completamente integrado, né, então a forcinha que as pessoas fazem ali, fazendo um treino, tá interferindo na articulação, tá interferindo indiretamente no processo de gestório, tá interferindo no emocional, é todo um sistema que tá sendo trabalhado por causa de uma série de exercícios que a pessoa decidiu fazer. E a cabeça, a parte neural, ela, mais do que tudo, trabalha ali, né, eu gosto de falar, um bom treino é um treino onde o cérebro se exercitou mais do que os músculos. Nunca falei isso, que bonito isso, hein? Profundo, tirou agora. Foi profundo, foi profundo, foi um momento filosófico. Mas, justamente, eu ia perguntar, né, como que você comentou aí de atividade física, fitness, é a mesma coisa da nutrição, né, o pessoal acha que come bem, quem quer emagrecer, quem quer ficar com o corpo domínio, faz atividade física, quem quer ficar assarado, não, né, existe um universo de benefícios que vão além disso, né, isso acaba sendo exato. E aí, como que você chegaram nisso, né, de ir para um nicho da educação física, né, talvez menos explorado, ou menos glamuroso, que é a questão de não trabalhar com essa parte estética mesmo, como que isso aconteceu para você? Bom, vou começar falando por mim, né, eu sempre amei a educação física, eu comecei a trabalhar muito nova, com 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar, assim, em escritório de advogados, já trabalhei com dentista, e quando eu estava no meio da, acho que na verdade foi o melhor escritório que tem do Brasil, que é a Pinheiro Neto, eu trabalhei nesse lugar, trabalhar, e eu tinha uma chance ali de ser uma advogada, eu tinha essa oportunidade, já estava lá dentro, né, e eu sempre falava para a minha chefe, não, eu não quero, porque eu vou fazer educação física, assim que terminar aqui o meu estágio, o meu tempo aqui, eu vou sair, porque eu gosto do movimento, eu gosto dessa parte da saúde, né, e foi o que eu fiz, terminei lá o meu estágio com os advogados e entrei na faculdade. No meio desse tempo de estudo, surgiu uma doença autoimune na minha vida, foi a espondilite anquilosante, e aí eu fiquei um pouco, assim, frustrada, perdida, tive vontade de parar a faculdade, porque realmente eu sempre vi a educação física pelo fitness, sempre assim, ah, não, eu preciso ter um corpo muito saudável para trabalhar na musculação, para trabalhar, sei lá, em qualquer lugar, o perfil que eu encontrava dentro de uma academia era de uma pessoa mais sanada, uma pessoa que buscava mais o fitness, antigamente era assim, né, mais de 15 anos atrás era assim, então eu pensei, bom, para mim não vai dar certo, melhor eu parar agora do que eu terminar uma faculdade que eu vou acabar não usando, porque eu não sei se meu corpo vai reagir bem, eu não sei se eu vou ter um corpo saudável para passar saúde para outras pessoas, né, quem conhece aqui a doença autoimune, a espondilite, ela traz muita rigidez na coluna, no quadril, nas articulações, e o meu medo era esse, falei, como é que eu vou ser a educadora física chegar mancando na academia? Não vai dar certo isso, não combina, né, e eu já sabia o perfil que todo mundo esperava, tem um perfil, tinha, né, hoje em dia não é mais assim. Enfim, conversei com meu médico no hospital, falei, olha, eu faço educação física, tô pensando em parar, aí ele falou assim, não, não para, continue estudando, estuda um pouquinho a mais, busca uma coisa assim de cuidado, uma atividade física que traga cura, que traga aqueles mínimos detalhes, busca isso, porque você vai cuidar de você e você vai encontrar pessoas que vai precisar desse trabalho. Aí, na época, falei, nossa, interessante, não tinha muita coisa, começou assim, despontar o pilates há 20 anos atrás, começou a despontar uma coisinha assim, falei, bom, eu vou estudar esse tal do pilates, que eu acho que tem meu perfil então, não tem uma sobrecarga muito grande, vai cuidar da articulação, tem a força, tem o alongamento, tem isso, isso, aquilo, vou fazer isso. E foi o que eu fiz, terminei a faculdade, já entrei nesse trabalho, assim, desse cuidado, das articulações e tudo mais, e depois eu fui buscar uma coisa que foi para fechar, sim, que foi a pós-graduação em lesões e doenças musculas esqueléticas, né, foi quando eu encontrei realmente o meu caminho, né, e junto com o Felipe, a gente já estava casado, né, amor? Então, a gente fez juntos essa pós-graduação, então, assim, eu tenho um amor muito grande pela educação física, pelo treinamento, pelo movimento, porque eu acredito que com o movimento você consegue, sim, sair de um quadro de dor, de um quadro de rigidez, das limitações que a gente encontra com uma pessoa que tem uma doença autoimune e outras pessoas que não tem autoimune, né, que tem só uma artrose, tem uma condromalaça lá no joelho, tem um simples bursite no ombro, porque trabalha demais, faz um movimento de, né, repetição, então, eu acredito que o exercício, o movimento traz qualidade de vida, então, essa é uma história aí com a educação física. É, eu costumo falar que os músculos estão aí para a gente utilizar, né, ele tem que colocar muito medo, não tá aqui por nada. E hoje em dia, como a gente trabalha, a grande parte da população mais sentada, um pouco, um pouco desgaste físico mesmo, né, a gente se movimenta um pouco, um pouco pede isso, né, o horário que se encaixa mais na sua potência. E aí, Agatha, você falou sobre problemas que as pessoas têm e os benefícios da atividade física nisso. O que eu costumo ouvir muito é, às vezes, uma pessoa que tem uma figura melhor dica, a artística, uma boa educação, até a esconderia de vez, se existe contraindicações e até que, e se a atividade física, algum tipo de atividade física pode ser contraindicada nesse sentido. Ou não, sempre vai ser bom nessa situação. Olha, a gente costuma dizer que não existe exercício contraindicado, existe pessoas contraindicadas para algumas modalidades e alguns movimentos ou exercício mesmo em si, né? Então, assim, o pessoal que tem fibromialgia reclama bastante que no dia seguinte tem um pouquinho mais de dor. E é normal. Depois que tem exercício, tem mais dor. Exatamente. Aí, a gente entra com... cada corpo é um corpo, a pessoa tem que começar. Então, vou iniciar amanhã. Vou iniciar com um monte de peso? Não. Eu vou iniciar com o peso do meu corpo. Seu corpo já tem uma carga. Então, você faz com o peso do seu corpo. No mês que vem, você acrescenta, coloca uma resistência de elástico. Tem elástico que a gente trabalha, que é intensidade leve, média, forte. Até você chegar na forte, você tem três níveis ali. Pra você explorando, pra você deixando o músculo mais preparado, o seu corpo mais condicionado pra aquela atividade, né? E aí, aos pouquinhos, você vai ganhando esse condicionamento e a sua musculatura vai acostumando, né? E também é muito importante fazer o descanso. Treino hoje, amanhã descansa, pula um dia, não faz nada. No dia seguinte, vai lá, faz de novo. Pessoal que tem artrite, tem muita rigidez de manhã, tenta ver um horário que sente... que o corpo já tá mais quente, tá mais preparado, né? A gente fala assim, ah, seria interessante treinar de manhã. Mas não é todo mundo que pode treinar de manhã. A gente não pode treinar à tarde ou só de noite? Então, tem um horário, né? É a hora que você pode. O importante é fazer. E ter uma constância, né? Começa hoje, devagarzinho. Eu acho que as pessoas olham e pensam assim, ah, eu vou começar a treinar, nossa, mas eu não consigo treinar igual a minha amiga aqui do lado, que tá pegando um monte de peso. Não é assim, ela já está preparada pra aquilo. Você tem que olhar qual é o seu perfil. Eu estou iniciando. Vou fazer o que eu posso. Pra um dia, eu chegar lá numa carga maior, se for o seu desejo. Agora, se não for à tua vontade, a ciência já mostra pra gente, depois você até cita aqui, amor, que se você treina com uma carga menor, com mais repetições, você pode sim chegar a um resultado igual a pessoa que pegou muita carga. E aí você preserva mais a sua articulação. Tô falando aqui pra um grupo bem específico, né? Que é o nosso público, pouca carga com muita repetição vai dar tudo certo pra você. É o que eu faço pra mim. Então eu vou fazer um agachamento, eu tenho lá o meu máximo de carga. Se eu aumento amanhã um pouquinho, eu sinto que não ficou legal no outro dia. Então eu tenho que voltar atrás. Pra mim, é X. Quero pôr 2X, não vai dar certo. Aumenta a repetição. Se agachava 10 repetições, coloca 20 repetições. Bem feitinha. Padrão de movimento, gente, é fundamental. Não dá pra agachar de qualquer jeito. Puxar de qualquer jeito. Enfim, vamos pensar em qualquer exercício. Todo exercício tem um padrão de movimento. Não é assim de qualquer jeito. Ah, peguei e puxei. Não. Primeiro você encaixa a articulação. Antes disso, tem várias técnicas aqui que a gente vai até citar. Mas vou treinar alguma coisa. Eu organizo a minha articulação pra receber a carga, pra receber o estímulo. Depois eu puxo até um ângulo perfeito, que aí o professor vai te orientar, né? Retorna com controle. Não é assim, ah, puxei, ah, já fiz, graças a Deus, vou embora. Não. Vai lá, treina. Pensa no que tá acontecendo no seu corpo. Sente o corpo, sabe? Ó, eu tô sentindo que esse músculo tá ativando. Eu sinto que aqui eu tô num eixo perfeito. E aí você vai ganhando consciência corporal. É assim que a gente trabalha. A gente trabalha aqui na novenha, a gente ensina nos vídeos. Mínimos detalhes. Se eu vou pôr a mão no chão, eu não ponho a mão lá, só coloquei a mão e o ombro tá assim. Não. Eu encaixo a escápula. Eu aciono a musculatura que tem debaixo da escápula. Latíssimo do dorso. Tá tudo no lugar? Aí vai pra execução. São mínimos detalhes, né? Tô falando muito. O detalhe tem... O detalhe, ele é fundamental no exercício pra fazer com que você colha somente benefícios daqueles movimentos. Nós temos uma grande... A maioria da população que desiste antes mesmo de começar, porque eles ainda têm assim... Muito devido à forma ignorante a qual a academia, o exercício foi divulgado na sociedade. Eles nem começam porque eles... Eu não vou ficar puxando um monte de peso. Eu não vou ficar pegando não sei o quê. Eu não vou pra aquele... As pessoas nem começam porque a orientação que elas têm emocional, às vezes, a respeito daquilo, já é equivocada. Então, já existe uma resistência. A pessoa já não gosta de treinar. Ainda existe uma resistência de conceito. Aí começa a piorar mais ainda. Então, é importante... Exatamente. Então, é muito importante o que você falou. A pessoa encontrar algo que ela goste. E ela buscar entender o corpo dela. Eu até... Eu dei aquela... Aqueles... Aqueles... Aquela frase aqui de efeito sobre o cérebro. Mas é muito sério aquilo. Você definitivamente usar o cérebro pra treinar. Você pensar no que você tá fazendo. Isso gera uma vantagem mecânica magnífica. Quando você pensa. Quando você faz o exercício corretamente. Quando você descansa adequadamente. Né? Tem gente que... O brasileiro, ele é muito 880. Nós somos uma população. Nós somos um povo 880. Ou a gente não quer nada. Ou a gente quer muito. Então, eu não gosto de treinar. Eu odeio academia. Aí eu começo a academia... Meu Deus. Vai até de domingo, seis da tarde, eu tô na academia. Correndo, pulando. E aí, tipo... O corpo não aguenta. Quando o corpo da pessoa não aguenta. Que ela fica dolorida. Que ela se machuca. Aí ela... Tá vendo? Não era mesmo pra mim. Não era. Porque começou errado. Terminou errado. Então, a cultura do fitness, ela atrapalha um pouco a consciência das pessoas do que de fato significa o exercício na vida delas. Que é a manutenção da vida. Uma pessoa, por exemplo, que tem pouca mobilidade... Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa com espondilite. Que ela tá com baixíssima mobilidade na coluna. Sente muita dor. Não sei o quê. Essa pessoa, ela sente tanta dor que ela já nem treina. Só que ela precisa reagir. Ela precisa que os remédios criem uma analgesia. E esse conforto do remédio, ela precisa usar pra fazer o corpo dela ativar por conta própria aquela analgesia. E começar a liberar, sei lá, uma dopamina. Alguma coisa que dê uma sensação de prazer. E que faça diminuir ali a sinapse de dor. E esse processo é fundamental. Só que o que que acontece? A pessoa, ela literalmente não faz nada. Só que ela esquece. Isso é um pouquinho duro de dizer, mas é preciso. Ela esquece que a falta de mobilidade da coluna dela hoje vai ficar pior amanhã. E depois, e depois. E ela não só vai perder a autonomia, como infelizmente ela vai começar a atrapalhar a vida de todas as pessoas ao redor dela. Então, eu não treino porque eu quero ser melhor, ter um corpo perfeito. Que seja esse meu objetivo, maravilha. Não tem problema também. Mas eu treino hoje porque eu não quero, por exemplo, dar trabalho pra minha esposa. ter que cuidar de mim numa falta de mobilidade, numa lesão gravíssima, onde eu fico completamente debilitado. Então, é preciso pensar que cuidar da sua saúde também é cuidar de todas as pessoas que vão ser acometidas se acontecer algo de errado com você. Olha, isso foi mais profundo que a coisa do cérebro. Mas é uma coisa que eu falo também quando eu faço a bioimpedância, né? E aí, às vezes, a pessoa é jovem e já tem ali um déficit de massa muscular. Eu falo, ó, isso aqui não é pra estar acontecendo com você nessa idade. Se você já está assim hoje, uns 30 anos, imagine quando realmente todo o seu fisiológico estiver em declínio mesmo, né? Pra perder de massa óssea, massa muscular, a mulher que entra na menopausa, aí só vai perdendo, né? Então, essa massa que você já mantém hoje, talvez hoje não faça tanta falta. Então, talvez sim, você já sinta, sei lá, uma dor lombar, ou um cansaço maior, ou o que seja. Mas isso vai ficar pior, né? Isso vai ficar pior. Então, o amanhã a gente constrói hoje, né? Como que a gente faz hoje. Então, isso aí que você falou é muito importante, né? A gente não pode pensar só no agora. E eu acho que essa mentalidade, ela já começa a mudar, né? E o bacana de trabalhar com o público que a gente trabalha é esse, né? Também. Exato. Realmente, atrair pessoas que buscam isso. Falar pra pessoas que buscam isso. É gostoso, né? Porque é o que a gente quer, né? Exato. Exatamente. E aí, Felipe, você estava falando da questão do medicamento. Eu queria saber, assim, como que vocês olham, qual que é o impacto da atividade física? Até que ponto eu começar a fazer uma atividade física pode impactar na diminuição? Ou até realmente eu posso tirar um medicamento ou mais? Isso é possível? Você vê isso? Ah, cara. Minha esposa tá aqui do meu lado sem nenhum, sem nenhuma medicação. Ela começou, quanto? Acho que você tomava meloxicam todos os dias, né? Não, eu tomava sete remédios por dia, bioral. E não tinha biológico ainda, porque é muito caro, é muito difícil você conseguir, né? Pelo SUS, então era sete por dia. Você era super novinha, né? Eu tinha 19 anos. Aham. E aí eu tomava todos os dias, não tinha entendimento nenhum. Pra mim era normal, tá tudo bem, tô mandando, vou tomar, tá tudo certo. Tomava. Só que o meu corpo não tava aguentando mais, era muita coisa. E um belo dia eu levantei, eu jogava aula já, eu levantei pra trabalhar. E aí eu até tava atrasada, meu pai me levou pro serviço, eu comecei a passar mal no carro, comecei a vomitar. Porque o estômago, uma hora, não aguenta. É muito remédio. Era anti-inflamatório, eu nem lembro o nome dos remédios, mas era sete por dia. Aí, a medicação bioral não tava dando certo, porque eu não ia ficar passando mal. Voltei pro médico e falei, olha, não tá dando certo. Eles falaram assim, ó, então vamos entrar agora no biológico. Biológico é uma medicação que eu tomava, né, a cada três meses. Então tinha um espaço, pelo menos não era todo dia, já era legal. Enfim, fiquei com o biológico muitos anos e assim, sempre me exercitando, sempre me alimentando bem. E aí chegou um determinado momento que a inflamação tava muito baixa. Aí a médica comentou comigo, ó, vamos diminuir então a medicação. Eu tomava assim, por 250, foi pra 100. Pra mim já tava muito bom, né? E fiquei ali, a cada três meses, indo nessa medicação. Ok. E agora, chegou um momento assim que toda vez que eu puxava lá o exame, o PCR, dava 0,6. Aí no mês que vem, de novo. Aí eu falei com a doutora, eu falei, nossa, eu não poderia tirar, porque tá tão baixo, né? Eu gostaria de ficar sem a medicação. Primeiro que eu acho que assim, tem gente que precisa mais do que eu. É uma medicação muito cara. Põe alguém aí na fila, né? Puxa alguém pra tomar, ter esse benefício. Porque em alguns casos, em algum momento, é importante sim, tá? Mas, qual que é a nossa luta? Eu quero diminuir. Eu quero eliminar. Ou ficar um tempo sem. Esse é o objetivo, né? De buscar uma vida saudável na alimentação, na atividade física. E foi que a minha médica falou, ah, então tudo bem. Então vamos tirar. E qualquer coisa, a gente volta. Então eu tô assim. Eu vou fazer um ano sem medicação. E você tá acompanhada de bons médicos, eu acho. Tô, tô. Graças a Deus. Porque nem todos têm essa visão, né? Tem alguns que têm uma visão mais ortodóxica, né? Não, não pode tirar. Senão, você vai voltar aqui muito pior, né? Isso. Tem que ter esse bom intenso, né? Quem que é a pessoa, né? Como que tá o grau de informação dela? O que que ela tá fazendo, além de tomar o medicamento? Porque o medicamento, ele é muito bom, ele tá aqui pra nos ajudar quando a gente precisa. O problema é o uso indiscriminado ou a pessoa simplesmente colocar toda a responsabilidade do problema dela numa cápsula e achar que é isso. Vou tomar a minha cápsula, é tudo o que eu tenho pra fazer. E é isso que eu tenho. E não buscar todos os outros recursos que a gente tenha à mão, né? Alimentação, atividade física, os dois pilares maiores aí. E aí, sim, você ir fazendo o que, tomando aquilo que não existe alguma outra possibilidade, né? Ou você se dá complementar, de repente, num momento de dor aguda, né? De lesão, especificamente, momentaneamente, naquele período. É fundamental. Então, não decoditar toda essa responsabilidade na cápsula. E eu vivo hoje, assim, o meu desejo é não voltar. Claro que se der uma crise, por N motivos, né? Pode vir uma crise. Claro, eu vou voltar. Você não pode ter uma cabeça, assim, também, ah, não vou e vou morrer de dor. Não é assim, né? Mas eu faço de tudo pra não voltar. Ah, eu vivo, assim, não tenho, não existe mais. É impossível ter essa medicação. Então, eu tenho que me virar aqui. Eu tenho que comer certo. E eu tenho que cuidar das minhas articulações. É assim que eu penso e... É, eu não sei se eu posso, né? Eu posso estar equivocado. Mas, assim, eu entendo que... Como o nosso estilo de vida e a nossa alimentação, principalmente... Ela vai determinar o quanto de remédio a gente vai precisar nessa vida, né? Então, assim, eu acho que o exercício físico e a alimentação, eles são unidos, bem equilibrados, muito bem feitos com pessoas que sabem te orientar decentemente. Eu acho que é o que eu vejo na minha esposa isso. É a diferença entre você viver de 8, 12, 24 horas de alívio ou um alívio permanente na maior parte dos anos da sua vida. Entendeu? Porque, realmente, nós temos hoje uma questão psíquica, uma questão emocional, acredito, onde a pessoa acaba, infelizmente, se apegando demais à medicação e não tomando nenhuma atitude. Porque é fácil, é prático, é rápido. Tomou meia hora depois, já está muito aliviado. E o cérebro, o nosso cérebro, que é um ser independente, praticamente, dentro do nosso... Ele quer o máximo de conforto possível. Ele não quer que você tenha o trabalho, ele não quer gastar energia, ele não quer que você tenha trabalho de ir fazer o seu exercício, de abrir mão daquela torta de limão deliciosa, com chantilly em cima. Ele quer que você faça o... Ele não quer que você tome nenhuma atitude rigorosa. Porque, pra ele, ele pensa... Já basta a dor. Então, se dê ao direito de comer esse doce, de comer esse bolo, de comer isso... Só que, o que que acontece? Torna-se um círculo vicioso, na minha opinião. Porque a pessoa se alivia com o remédio, aí ela tem um estilo de vida de quase uma... Meio que uma compensação. Eu mereço, já vivo morrendo de dor. Pelo menos um docinho, eu mereço. Aí ela se alimenta de forma que agrade o cérebro dela. Porque ele, praticamente, está ali instigando ela a fazer isso. E ela não sabe combater, muitas vezes, né? Ela no sentido da pessoa. E, muitas vezes, isso acaba gerando um baita processo inflamatório lá no intestino. Em todo o processo digestório. E aí, ocasiona em mais inflamação no corpo. Em mais dor. E aí, ela tem que tomar remédio de novo. Torna-se um ciclo. Então, a Agatha, às vezes, né? Ela acaba se posicionando. Falando, olha, gente, deu certo pra mim. A pessoa se defende na hora. Mas você é você. Cada um é cada um. Eu sei que cada um é cada um. Mas todo mundo tem um fígado, um estômago, dois rins. Todo mundo tem as mesmas coisas. Funcionando igual. Então, você precisa dar condições ao seu corpo pra ele reagir melhor àquilo tudo ali. E a alimentação e o exercício entram aí fazendo quase que esse milagre. O problema é dar trabalho. Você tem que fazer um trabalho necessário. Eu volto a dizer que pode fazer toda a diferença no resto da sua vida. E na vida das pessoas à sua volta. É isso aí. É sair da zona de conforto, né? Porque, como você falou, sair da zona de conforto é desconfortável, né? É desconfortável. Então, ficar nessa situação, né? Nesse ciclo que o povo se retroalimenta. Estou doente, logo mereço comer, logo esse alimento que eu amo, logo vou tomar mais medicamento. E aí eu fico nessa vida doente, né? Que irrigada, remédio, a insatisfação, a infelicidade, né? Insatisfação com o que você olha no espelho, na sua condição de vida e como isso impacta na sua vida pessoal, no seu trabalho, no seu relacionamento. As pessoas que estão à sua volta, né? Tanto na forma de se relacionar, até mesmo o impacto financeiro, né? Parou de trabalhar. Exato. Às vezes que a gente vive com um auxílio ou algo assim, né? Isso vai gerando uma insatisfação total. Exato. Então, assim, sair da zona de conforto é super desconfortável. Tem um... Exatamente. Tem um bom momento que eu, depois, que você consegue. E às vezes a pessoa fala, também tem aquela fala, né? Eu... Ah, eu... Pra que fazer isso, né? Todo mundo vai morrer igual. Mas não é uma questão de viver ou morrer mais cedo ou mais tarde. Mas como você vai ficar lá? Exato. Mais tarde ou mais cedo. É verdade. Todo mundo vai morrer. Mas você pode morrer muitos anos depois do previsto e ir sofrendo muito menos. É, acho que sofrendo muito menos é o mais importante. Você viu? Estou cheio de respostas hoje. Ah, você está doendo. Eu estava vendo ali no perfil de vocês. E aí eu queria tirar uma dúvida, assim, que é com relação à dor. Normalmente, no inverno, as pessoas que sofrem de dor articular, elas sofrem muito mais, né? Por que que isso acontece e como que daria pra fazer pra minimizar isso? Quer que eu fale? O frio é assim. O frio, ele causa uma... Ele causa, vamos dizer, uma vasoconstrição. Você fica com os músculos muito mais rígidos. Você fica com o corpo muito mais firme. Porque ele quer manter o calor interno. A temperatura ali, de acordo com o bom funcionamento metabólico. Pra uma pessoa normal, saudável, tudo bem. A gente acaba nem sentindo. Mas pra uma pessoa que tem uma autoimune, alguma coisa, aquela rigidez que ela tinha, aquela dor que ela tinha, piora, porque aquela musculatura, muitas vezes, fraca ou rígida, ela vai ficar mais ainda. Porque agora ela vai contrair por causa do frio. E isso pressiona muito mais as articulações, as terminações nervosas, gerando muito mais desconforto. Falando de forma muito básica, assim. Existe uma... Dá pra falar uma hora sobre dor e frio. Mas falando de uma forma muito prática, que você fica mais rígido, porque seu corpo tá tentando manter uma temperatura mais adequada ali. E você acaba tendo... Se posicionando... Encolhido. É, com uma má postura. Você tenta se sentar. Você faz assim, você põe a coberta, você se fecha. Então, a pessoa que já tá rígida, ela começa a se encolher mais ainda. A hora que vai dar uma esticada, é aquela estralada em tudo. Parece que vai rasgar. Então, causa muito mais dor. E o exercício, então, seria bom, porque você tá elevando a temperatura corporal, tá esquentando. Só se mexer. Pro pessoal que tem autoimune, que ele vai sofrer um pouquinho mais de dor, eu não diria isso de forma tão clínica, mas assim, toma um banho quente pra relaxar os músculos, sai desse banho quente, se agasalha bem, mete o pé, faz uma caminhada. Não que eu tô com preguiça de sair. Faz alguma coisa no tapete. Se movimenta aqui, faz um abdômen, faz qualquer coisa, mas faça algum movimento para o corpo subir sua temperatura e manter ali você confortável, digamos, com o sangue mais quente. Ah, encolhido debaixo da coberta, vai ser pior ainda. Não, vai piorar. Vai piorar. Depois que o treino, com relação à dor, com relação à dor, então, a pessoa pode ter, igual a Agatha, a flutuomalgia, por exemplo, um pouco mais de dor no dia seguinte, mas é algo normal. Ter uma certa dor, se respeitar, entender o que tá acontecendo, mas ter um pouquinho mais de dor é normal. Exato. Afinal de contas, eu não parava. Se agachar com o preso do corpo, vai doer, né? É. Exatamente. Essa dor do dia seguinte, ou uma dor tardia, assim, quando a gente treina, o nosso corpo, ele colhe benefícios, mas ele libera alguns radicais livres. Né? Eu acho que você vai ter até mais autonomia pra falar disso do que eu. E esses radicais livres, né, nós, eu fui ensinado que esses radicais livres, eles reagem ao oxigênio na musculatura, causando um superácido. É isso que dá uma certa dor do dia seguinte. As pessoas gostam de pôr a culpa na... naquele hormônio do cansaço e, na verdade, não é. É a dor que a gente sente de treino ou no dia seguinte ou uma dor tardia, dois, três dias depois, tem muito pouco a ver com o hormônio do cansaço. e eu digo, treinou, ficou dolorido, faça uma coisa leve, um transporte sem impacto, uma coisa bem tranquila, novamente, pra aquecer o corpo, oxigenar essa musculatura e fazer ele relaxar. É a mesma coisa. O calor gera essa analgesia, né, no caso. E aí, como que é, assim? Se eu quero começar a fazer exercício, eu não tenho... não quero ir pra academia, o que que eu posso fazer? Que tipo de recurso eu tenho? Ah, pode baixar o app dando open performance. Mas é tipo de... o que que vocês usam lá? Lá nós usamos exercícios clínicos, né, o que são os exercícios clínicos? Só pra vocês entenderem de forma muito prática. o que causa uma dor no corpo? Da onde surgem as dores, né? Você tem ali, vamos supor que uma pessoa, ela tem uma dor na coluna. Ela anda ali, vai lá, lava uma louça, faz a atividade simples do dia a dia e ela sente um incômodo muito forte na coluna. Dando um exemplo, a coluna torácica. Meio das costas. Isso. Ela tá ali, tensa, aquela rigidez, o que que ela pode fazer? Essa dor, ela é consequência de tensão muscular, ela é consequência de falta de mobilidade, que é falta de movimento, e ela é consequência de algumas disfunções musculares. Ou seja, alguns músculos em volta daquela articulação estão tensionados demais ou estão muito fracos e isso cria uma disfunção muscular. Ou seja, eles não estão cumprindo o seu papel como deveriam. E isso sobrecarrega a articulação, sobrecarrega tendões, sobrecarrega terminações nervosas e isso causa dor. A dor, ela nunca, ela sempre vem de um tendão ou de uma articulação, tá? no caso de uma lesão, etc. Como que nós corrigimos isso? Eu posso ir pra academia e treinar de tudo? Pode. Eu vou conseguir alcançar os músculos necessários? Não necessariamente. Porque cada articulação tem os seus protetores. Um exemplo, nós temos o nosso famoso core, né? que é mais de 20 pares de músculos aqui compondo o nosso córtex cuja função, uma das funções principais é a proteção da nossa coluna. Essa musculatura, se ela está fraca, eu vou sentir dor. Se ela está sem mobilidade, eu vou sentir dor. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer exercícios específicos que vão trabalhar da melhor forma essa musculatura pra que ela me dê o suporte e me dê alívio e faça com que eu fique confortável. Então, nós temos o core que protege a coluna, mas nós temos toda uma musculatura que é o core do ombro, nós temos o core do joelho, nós temos o core do quadril, nós temos o core da cervical. Cada estrutura no nosso corpo tem músculos específicos que estão ali criando uma base fundamental pra que todo o resto funcione muito bem. E é exatamente esses músculos que na maioria das vezes acabam sendo negligenciados e por isso a pessoa acaba chegando em uma dor ou ocasionando em até uma lesão. Entendeu? Por exemplo, no caso de uma bursite de ombro, o que acontece? Por que a pessoa tem uma bursite de ombro? Porque subescapulares, manguitos rotadores, entre outros músculos, não estavam dando suporte o suficiente para a articulação do ombro, os treinos de sobrecarga sobrecarregaram essa estrutura causando uma bursite por causa do excesso de pressão que essa articulação sofreu, que não deveria sofrer se os músculos estabilizadores dela estivessem ali cumprindo sua função. Pensa num circo. A tenda do circo está ali com cabos puxando para todos os lados, segurando o circo em pé, certo? As articulações funcionam da mesma forma. Ela é o circo e esses cabos são os músculos estabilizadores dessa articulação. Se um cabo solta, o circo começa a pender para algum lado, vai dar alguma coisa. Pega fogo. O circo pega fogo. Quando um parte do seu trabalho sobrecarrega o outro. Exato. E aí é aquela coisa, o pessoal não é só empurrar e puxar, né? Exatamente. Não é só empurrar e puxar, é você trabalhar todos esses aspectos, né? Exatamente. Trabalhar todos os músculos do corpo que são músculos, né? Perfeitamente. E pensando nisso, o que é que nós fizemos? Esses exercícios específicos, que são exercícios clínicos, muitas vezes, eles são inacessíveis. Ou, às vezes, as pessoas nem conhecem. Então, o que nós fizemos? Vamos montar um aplicativo com playlists para o corpo todo. Então, você entra lá no app, clica em menu exercícios. Quando você entra lá, você tem coluna cervical, que é o pescoço, coluna torácica, ombros, quadril, joelho, pé, cotovelos, punhos, mãos. Tem todos esses títulos. Clicando em algum deles, você tem ali uma sequência completa de exercícios específicos para estabilizar essa articulação. exercícios específicos. Então, quem quiser ter acesso ao aplicativo, como que faz? É só fazer o download nas plataformas, nas principais, que é no Google Play para quem tem Android, na Apple Store para quem é iOS, iPhone, no caso. Baixou, fez o download, se inscreve, R$44,90 por mês. Quanto que é o mínimo que eu preciso me dedicar de exercícios? Qual seria o mínimo? O mínimo duas vezes por semana é o mínimo, mas os nossos exercícios, como você tem o conforto da sua casa, você faz exercício para o corpo inteiro no tapete da sala. E, então, assim, tem muita gente que tem, nós temos clientes aqui que comprou por uma dor no quadril. Mas, cara, a pessoa, ela fez num dia a playlist de quadril, no outro dia nós orientamos, tipo, divirta-se com uma outra playlist. Faça coluna lombar, faça coluna torácica, faça ombros e a pessoa se diverte. E a gente dá, né, toda a orientação, a pessoa sempre fala o case dela para a gente. Nós fazemos esse contato. Não é um app que você entra lá, tô com dor no joelho, vou comprar, fique lá jogado, se vire. Isso não acontece. A gente dá todo um suporte, porque nós fazemos questão de entender ponto a ponto o que houve com a melhor forma. Teve uma pessoa, por exemplo, que assinou o app com dores no joelho. quando ela me mostrou o case dela, o laudo, eu falei, você não vai fazer playlist de joelho, você vai fazer playlist de quadril, para a gente trabalhar complexo posterolateral, glúteos, e fazer a rotação externa da sua coxa ficar melhor, melhor posicionada. Isso vai acabar com a dor no joelho. Não tinha nada a ver com o joelho. A dor vem de outro lugar, que não é necessariamente aquele que tá doendo. Exatamente. Exatamente. Uma coisa que a gente trabalha também, a gente sempre fala que é importante ter técnica no que você tá fazendo. Então, a gente trabalha com liberação miofacial, que é a liberação do músculo. O músculo, geralmente, ele tá tenso. Ele tem um mole de tensão, de má postura, do estresse, né? Quem trabalha sentado, geralmente, tá com a cabeça lá na frente, quase encostando lá no notebook, tá com o celular, tá com a cabeça baixa. Vai criando pontos de nó, de contratura na musculatura. Vamos pensar assim, aquele nozinho de dor, ponto. Tem aquele pontinho de dor? Aí, você vai pra academia e taca mais força em cima de um músculo que já tá com nó. O que vai acontecer? O nozinho tá ali quando você faz um alongamento ou um treino de força em cima do nó, o nó aperta ainda mais. Aperta mais. Então, a gente começa todas as playlists, todas as aulas, né? De cada região das articulações do corpo com essa liberação, essa soltura da musculatura. Solta o nó, solta o músculo. Tem gente que tem dor no nervo ciático, precisa soltar um músculo chamado piriforme, que é um músculo lá profundo do glúteo, que passa perto do nervo ciático. soltando o nervo, o nervo ciático não, soltando a musculatura, você tem mais espaço pra que o nervo possa não caminhar, né? Que ele tá dentro do seu corpo, mas que ele tenha ele tenha ele tenha o espaço dele restituído. Porque ele tem um espaço, o piriforme é a única coisa que passa por cima do tendão, né? Deus quis botar só ele por cima. Então, se ele se contrair, ele pressiona o tendão. E aí, vem aquela dor que vai pra perna, tem gente que tem formigamento, perde um pouco de força, né? Então, a gente trabalha essa liberação. Então, todo mundo aqui entendendo, ó. Libera o músculo que tá tenso, que tá com nó. Liberou o músculo... É uma delícia ter isso aí, essa parte arrumada. É. Liberou a musculatura, a gente entra em mobilidade articular. Um, o... Músculo não, perdão, o osso. O osso, muitas vezes, ele tá numa posição errada. Ele tá lá, naquela má postura, o ombro caído pra frente, a pelve em retroversão, que é quando a pessoa deixa o quadril muito, assim, encaixado, sabe? Vamos falar quadril. Deixa a pelve muito pra frente. Então, precisa de movimento no osso pra que o osso possa voltar no seu estado original. E esse osso não vai voltar se você não trabalha a amplitude. a mobilidade, tá? Então, tem gente que, ah, eu não consigo subir mais o braço, porque eu tenho uma bursite aqui. O que eu preciso fazer? Solta a musculatura lá atrás que tá tensa, segurando trapézio superior e vários músculos. Depois eu venho, trago o movimento. Aí vai soltando, não tem mais nó. Então, tá solta a articulação e vou aumentando a amplitude. Terminei de mexer no osso, vou pra estabilização. Aí sim, é a hora do fortalecimento. Porque o corpo, ele não pode ser nem rígido demais e nem solto demais. A gente tem que equilibrar isso. Porque tem gente que pensa assim, ah, então, o segredo é fortalecer. Aí só fortalece. fortalece, fortalece. No fim da vida, tá tão comprimida a articulação, o osso, que essa pessoa vai ganhar uma artrose. Tá um fortalecido duro. Tá demais. Exato. Ou ela libera, ou ela libera sem parar e não fortalece. Porque liberar é gostoso. Alivia, aí ela libera, 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 libera. Ela libera tanto músculo que deixa a articulação frouxa. Aí gera uma instabilidade articular que gera desgaste que causa uma artrose. Exatamente. Então, gente, é nem forte demais, nem rígido demais. É um equilíbrio. A gente precisa dessas três coisas. Guarda isso, ó. Liberação no músculo, liberação intraarticular lá na cabecinha, lá do osso e depois vem com o músculo, deixa o músculo forte pra segurar essa articulação. Pronto. Vai dar tudo certo. Por isso... Eu consegui fazer tudo isso sem nenhum aparelho, sem nenhum equipamento? A gente faz a liberação com uma bolinha de tênis. No mundo fitness, no mercado fitness, tem rolinho, tem cabo, tem várias coisas. Mais uma bolinha de tênis é acessível dois reais ali na Dyson, na lojinha chinesa. Todo mundo pode comprar. A parte de mobilidade é livre, né? No chão, em pé, tem vários exercícios e na estabilização a gente usa uma borracha, que é um elástico... A TeraBend. Aí tem um elástico pequeno, tem um elástico comprido, de intensidade média. Já põe o médio. Nada de leve. Vamos já começar no médio, né? Que é bom pra todo mundo. Todo mundo consegue fazer. E o peso do corpo. É isso que a gente precisa. E aí eu não tenho um elástico. Então até você ter um, porque todo mundo deveria ter um elástico, é igual café. Todo mundo tem que ter em casa um elástico. Eu não tenho um elástico. O que que eu faço? Pega uma calça leg que dá pra fazer tudo do app. Com uma calça leg. A gente fez pensando pra ser prático. tem que ser prático. Tem um vídeo no nosso Instagram que é não tenho elástico. E agora? E lá eu pego uma calça leg. E homens, né, peçam permissão pras suas esposas. Eu fiz o vídeo pedindo permissão de uma leg que não é usada. Né? Porque senão arruma uma lesão também pegando a leg. Sem autorização. Gente, se alguém quiser perguntar, coloca aí a pergunta. Eu vi uma pergunta aqui sobre artrose de cervical. Pode fazer os exercícios assim, a princípio, né? Olhando assim. Deve. Playlist de cervical é perfeita, assim. A cervical é muito delicada. Não pode fazer qualquer coisa. Exato. Qualquer exercício, né? E lá a gente ensina liberar, trazer movimento e trazer a força de um jeito prático com bastante isometria, né? Que é um exercício parado. Então, a gente ensina fortalecer pra segurar ali a estrutura, já que já tá, né, gasto. Não é pra ficar se estralando o tempo inteiro. Não, não. E uma outra coisa importante de lembrar aqui, nós citamos, né, no início, que não há exercícios contraindicados. Há pessoas contraindicadas para alguns exercícios ou métodos ou treinamentos. O nosso não há contraindicação. Porque são exercícios clínicos. Eles não têm pacto, eles não têm carga excessiva. São exercícios clínicos. Qualquer um pode fazer. É uma outra vantagem dos exercícios específicos. Não há contraindicação. Quem tem, quem não tem nada, faça porque ele previne e quem tem alguma coisa, o mesmo exercício trata de reabilitar um problema que já aconteceu. Porque em ambas as situações, esses exercícios, eles estão trabalhando os estabilizadores das articulações. Exatamente. Isso é pra vida toda. Maravilhosamente. A gente sempre vai precisar, né? Então, a gente tem alunos... E aí, você... Hã? A gente tem alunos com uma patologia séria, que é tipo, as autoimunes a gente considera séria. A gente tem aluno que tem só uma bursite... Ah, que não é pouco, né? Bursite é uma coisa também delicada, mas é mais comum. Quem tem não acha que é pouco, né? Mas a gente tem um cliente que tem bursite, tem uma tendinite e a gente tem cliente que não tem nada. Mas ele compra porque ele entende. se eu cuido agora... Exemplo, a pessoa gosta de... Tem uma moça na Alemanha que ela comprou porque ela não tem nada e ela só quer evitar que tenha. Ela quer continuar não tendo nada. É, ela faz trilha. Ela gosta de fazer academia. Ou até mesmo pra complementar um outro exercício que a pessoa já faz. É fundamental. É fundamental. Eu acredito que eu vejo que isso é muito falho na maioria das atividades, né? Trabalhar mobilidade, flexibilidade, alongamento, liberação, né? Exato. Então, acho que acaba sendo um baita complemento. Só pra gente finalizar uma coisa que agora é uma curiosidade minha mesmo que é a questão do formigamento que vocês comentaram. O que isso pode se sinalizar? Por exemplo, formigamento de mão ou formigamento de membros inferiores e o que está errado? Ah, hoje eu até orientei uma pessoa com formigamento membros superiores. Era uma... Ela está com abaulamento na cervical que já é um começo de hérnia de disco, né? Então, ela sentia formigamento do braço. Pescoço, braço. Então, era na região cervical. E ela estava também com outra... Duas, né? Outra na região lombar. Então, ela sentia na região dos membros inferiores. que é na perna. Então, geralmente é quando começa ali que ele desgaste e um comecinho de hérnia de disco. Sempre que formigar... É nervo, né? É nervo. Formigou a perna? Alguma coisa na raiz nervosa da medula que está ali na coluna lombar está sendo pressionada, tomando um tapa, alguma coisa está acontecendo ali. formigou membros superiores... Cervical. Plexo braquial. Toda terminação nervosa que sai da cervical e vem dos braços que são os comandos do cérebro para fazer o corpo se movimentar. Então, formigou, tem alguma coisa errada ali tocando. É algum curto-circuito. Eu gosto de fazer essa analogia. Essa pessoa comentou comigo que estava treinando e sentia que o braço toda hora estava formigando, estava estranho. Ela, deixa pra lá, deixa pra lá. Aí, acho que doeu, doeu não, né? Ficou mais intenso e ela procurou um médico. Falou pra ele, olha, estou sentindo isso e tal. O pessoal também às vezes relaciona com o coração, então fica mais preocupado, né? E aí ela foi, fez lá uma ressonância e apareceu lá. Aonde que formiga em você? A mão, as mãos. Eu já tive isso há uns anos atrás e aí melhorou e aí o osteopato doceano da cervical passam os exercícios, né? Porque realmente a minha ergonomia de trabalho é computador. Então, acaba ficando assim. E aí, recentemente voltou, assim, voltou mais intenso. Então, meu corpo está sinalizando que tem algo errado aí, que eu preciso cuidar desse corpo. Sem dúvidas nenhuma. Veja o quanto antes para uma, para um formigamento não virar uma parestesia e você não sentir a mão e aí só ir ver depois que parar de sentir a mão, entendeu? Não precisa. É, não, e aí eu vi, eu estava vendo uma fisioterapeuta falando mesmo que isso não é, parece bobagem, né? Mas é, é grave, né? Pode se tornar algo mais sério. Exatamente. É isso aí. Nosso corpo dá sinais o tempo inteiro, a gente precisa saber ouvi-los, né? Reconhecê-los. Exatamente. Ter autoconhecimento mesmo, né? No sentido físico, também, de se perceber, de saber, ah, hoje eu estou sentindo uma coisa que eu não sentia, né? De ter essa percepção, né? de ter uma dor normal de treino, de uma dor esquisita, uma dor articular, né? Então, acho que é importante se observar e estar bem acompanhada aí para qualquer sinal estranho aí. Exato. Fechou? Vamos finalizar? Vocês querem fazer alguma consideração final aí? Pessoal? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui expandindo talvez um conceito mais adequado do que significa o exercício físico na nossa vida e é isso, que é o que você falou, se isso mudar a vida de uma pessoa, está perfeito. É isso aí. É isso aí. Gente, muito obrigada, então. Obrigada. É isso também, eu acho que a nossa missão é mostrar o nosso exemplo, mostrar um pouco do que a gente vive, do que a gente tem em resultado e incentivar outras pessoas, mostrar que é possível, que não é fácil, é desafiador, mas é possível. É possível a gente mudar, é só a gente realmente querer, né? E começar devagarzinho. Devagarzinho. É. Começar devagar e sempre. Nada do que é, nada do que vale a pena é fácil. É isso aí. Beleza, gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje, pela contribuição, os dois dólares que vocês fizeram aqui, pessoal. Fiquem com Deus, boa noite, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.